A dona do carro que teve a arma apontada na cabeça ainda está traumatizada com tudo o que aconteceu. Eu não consegui trabalhar, eu fiquei em casa muito assustada, porque eu nunca tinha tido contato, nem tinha visto de tão perto uma arma, né? Não que eles foram violentos, mas o próprio contato com a arma me deixou muito abalada. Eu fico assim, a hora que eu lembro me dão um mini ataque de pânico, meu coração bate mais acelerado. A polícia está à procura destes três assaltantes, entre eles uma mulher que aparece nitidamente nessas imagens. Armados foram flagrados pelo sistema de segurança de uma distribuidora de bebidas abordando as vítimas. O crime aconteceu no fim de semana no setor Garavelo, em Aparecida. Tudo aconteceu muito rápido. Nas imagens, eles aparecem caminhando pela calçada. Quando a vítima guarda os produtos no porta-malas, é surpreendida pelos assaltantes. O susto foi tanto que, na hora, a mulher que estava no banco do passageiro acreditou que tudo não passava de uma grande brincadeira. Na verdade, a menina chegou a rir. Ela riu para mim que, por um momento, eu achei que era uma piada, achei que era uma brincadeira. Então, ela olhou para mim rindo e o rapaz falou para mim, desce do carro, deixa o celular e deixa a carteira e sai do carro. As vítimas registraram um boletim de ocorrência na Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos. Mas o carro, o ano 2014, avaliado em 35 mil reais, ainda não foi encontrado. As amigas acreditam que mais uma pessoa teria participado deste assalto. Seria o motorista de um carro que aparece nas imagens no momento em que elas eram abordadas. O carro cinza chega e para atrás do veículo que estava sendo levado. O motorista só arranca depois que os criminosos concluíram o assalto. Para mim, ficou bastante claro que eles deviam estar dando cobertura. O caso, o assalto não tivesse dado certo, era o local para onde os bandidos iriam correr para seguir em fuga. As amigas esperam que as imagens ajudem a identificar os bandidos para evitar que mais pessoas sejam vítimas desses assaltantes. Encontrem esses bandidos para que eles não façam isso com outras pessoas. É traumatizante, é revoltante você trabalhar, você lutar para ter um bem e ver sendo levado assim por três moleques que não querem nada com a vida.